Fala, baixista! Beleza? Hoje eu vou falar sobre arpejos, como colocar os estudos de arpejos na sua rotina de estudos diária. Então, não pula esse vídeo, não. Opa, tudo bem? Daniel Coelho aqui, eu sou baixista, e eu tô com essa série de vídeos chamada Linha de Estudos de Baixo Acústico Online. Nessa série de vídeos que eu tô subindo toda segunda-feira no YouTube e no IGTV, aqui no meu perfil do Instagram, Daniel Coelho Music, e no meu canal no YouTube, Daniel Coelho Beis, nessa série de vídeos eu tô abordando os assuntos que são frequentes e são essenciais na minha rotina de estudos. Então, eu peguei todos os pontos que eu acho importantes de serem estudados numa rotina de estudo de um baixista acústico. Então, eu tô pegando ponto por ponto, cada semana eu abordo um com mais detalhe. Essa rotina de estudos foi disponibilizado, PDF dessa rotina de estudos, de todo o material que eu já falei, no grupo do Telegram. No meu Instagram, o link pro Telegram tá na minha bio e aqui no YouTube tá na descrição. Só entrar lá gratuito, você vai ter acesso a PDFs, todo o material que eu utilizar nesses vídeos, eu tô mandando gratuitamente lá, beleza? Então, entra lá também, que lá também tem acesso a esses materiais. Eu já falei, então, por exemplo, coisas importantes pra minha rotina de estudo. Alongar é super importante, então eu falei sobre o alongamento. Estudo de mão direita, técnica de cordas soltas, né? Estudo de cordas soltas pra técnica de mão direita, abordei também. Escalas eu já abordei. Abordei um outro assunto que eu acho importante, que eu chamo de notes on the neck. Na verdade, não sou eu que chamo de notes on the neck. Já vi num material em inglês chamado como notes on the neck. Lembrando que, em inglês, essa parte que a gente chama de braço no contrabaixo, eles chamam de neck, de pescoço. Então, é como se você estivesse tocando notas soltas, que eu também disse nesse vídeo. Na época, eu achava meio besta, achava meio sem objetivo, sem princípio, sem explicação. E me dei conta que é muito importante, então dá uma olhada lá pra você entender como eu faço. E eu falei também, então notes on the neck, alongamento, técnica de mão direita, escalas. São esses quatro assuntos que eu já falei. Hoje eu vou falar sobre os arpejos. Então, eu tô abordando todos os pontos, como eu disse, dá uma olhada nesses vídeos. Tem aqui no IGTV também e tem no meu canal no YouTube, é só procurar que você encontra. Dá uma olhada lá, se ficar alguma dúvida é só me inscrever. Hoje eu vou falar sobre arpejos. Antes de entrar no assunto, quero dizer por que o estudo de arpejos é muito importante pra mim. E não sou nem eu que penso isso, não fui eu que tirei isso da minha cabeça. Eu sempre digo isso, que é muito importante a gente ter referência pra tudo. Você nunca vai ter um bom som de contrabaixo se você não tiver um bom som de contrabaixo na cabeça. Então, você não vai saber o que é um bom som de contrabaixo se você não conhecer outros sons de contrabaixo. Você nunca vai saber se você está tirando um bom som de contrabaixo se você não tiver um parâmetro pra comparar. E eu trago isso também pras outras coisas. Eu não fui o primeiro a tocar contrabaixo acústico na história e nem vou ser o último a tocar contrabaixo acústico. Então, eu investiguei o que outras pessoas já estudaram. Investigo sempre isso, o que outros baixistas estudam. Os meus ídolos, as pessoas que eu escuto, as pessoas que eu admiro, meus amigos. Eu estou sempre conversando e vendo como as pessoas estudam os instrumentos. Tem um vídeo no YouTube do Ray Brown falando sobre isso. O Ray Brown é um dos grandes baixistas da história. Um dos grandes baixistas da história do jazz. E uma das coisas que ele fala no vídeo é É importante você ter um bom som. Isso é um ponto que ele fala. O que vai te fazer ter trabalho é ter um bom som no instrumento e tocar afinado. Lembrei, falei também sobre afinação nesses vídeos. Então, eu já fiz cinco vídeos. Um vídeo a mais foi sobre como eu estudo a afinação. Esse é um assunto muito importante. Vale a pena dar uma olhada. Fecha parênteses. Então, voltando para o Ray Brown, é muito importante ter um bom som de contrabaixo e tocar afinado. E a outra coisa que ele diz é Você tem que saber os arpejos de todos os acordes no contrabaixo. Isso vai te ajudar a se encontrar no instrumento. E principalmente, vai te ajudar a construir boas linhas de contrabaixo. Então, esse estudo de agora, esse que eu vou abordar agora, É como eu estudo os arpejos de todos os arpejos no contrabaixo. Beleza? Lembrando, eu não tirei isso da minha cabeça. Quem diz isso foi o Ray Brown. Quem também fala muito disso é o John Clayton, Que foi aluno do Ray Brown. Foi amigo do Ray Brown. Tocaram juntos, conversaram muito e tal. Ele também diz isso, que ele aprendeu com o Ray Brown. Então, ele acha super importante, Que é saiba os arpejos dos acordes em todas as regiões do instrumento. Então, o John Clayton e o Ray Brown falam muito disso. E eu vou mostrar aqui como eu estudo. Eu gosto de estudar muitas coisas. Se você já assistiu a algo que eu falei sobre afinação, você percebeu. E a que eu falei de escala, também você percebeu. Eu gosto de estudar bastante usando o ciclo de quintas, ciclo de quartas. Porque a gente acaba passando por todas as tonalidades de uma maneira mais musical. E ao mesmo tempo faz sentido porque, principalmente na música brasileira e no jazz, As progressões harmônicas, os acordes, caminham em quartas. Então, é um caminho que vai ser bem comum no seu dia a dia. Tocar em ciclo de quartas. O que isso quer dizer? Hoje eu vou dar o exemplo em uma tonalidade. Mas eu normalmente faria, por exemplo, no meu dia a dia normal, eu estudo. Todos os arpejos de sol. Sol maior com sétima maior. Sol maior com sétima menor. Sol menor com sétima maior. Sol menor com sétima menor. Sol meio diminuto. E sol diminuto. O aumentado também. E sol aumentado, se você quiser. Tudo que você sempre quiser, você fica à vontade. Mas estudo todos em sol. Porque eu quero dizer que eu estudo tudo em sol. Depois eu vou estudar tudo isso em dó. Fui para a quarta de sol, que é dó. Faço dó maior, dó menor, todas as tétrodes. Depois eu vou para fá. Depois si bemol. Depois mi bemol. E é assim sucessivamente. Para passar por todos os tons. Ao invés de ficar fazendo só um. Para você não estudar só sol. Ou só dó. Só lá. Então você tem que conseguir entender que horas fazer isso. Se o seu tempo, na minha rotina de estudo, você vai ver no PDF. Essa parte do estudo dura 20 minutos. Eu costumo estudar tudo com metrônomo. Até porque eu aproveito para estudar afinação e técnica e velocidade. E na minha rotina de estudos, que eu sugeri de duas horas e meia, eu uso 20 minutos para estudar isso. Se você não tem isso, esse tempo todo para você estudar, não faça todas as tonalidades no mesmo dia. Então você só que você tem que se organizar para aproveitar. Que na mesma rotina de estudos, eu coloquei uma planilhazinha embaixo para você preencher. Então você tem que ser sincero com você. Porque enquanto a gente estuda, a gente está aqui para enfatizar a melhora. Não é para ser feliz e só tocar o que está dando certo. Se você está errando em um assunto, você tem que praticar até acertar. Não vale roubar, não vá mentir para você. Estou dizendo isso porque se você hoje tem pouco tempo, você tem meia hora para estudar por dia, você quer estudar arpejo, mas não quer deixar de estudar as outras coisas, coloca cinco minutos do seu estudo para isso. Faz uma tonalidade com atenção. Faz só a tonalidade de sol. Faz só todos os arpejos em sol. Amanhã ou no próximo dia que você for estudar, você vai para dó. No outro dia, você vai para fá. Então você anota e seja honesto. Senão você fica estudando em sol e você toca em sol super bem, não desafina nenhuma, mas você não acerta nenhuma em mi bemol ou não acerta nenhuma em ré bemol, porque você não está estudando. Então é muito importante você fazer isso de maneira sincera com você. Lembrando que treino é treino, jogo é jogo. No jogo, no show, na gravação, a gente quer aceitar. Você está lá para fazer bonito. Você vai tocar o que você consegue e fazer bonito. No estudo, você está lá para melhorar os seus problemas. Então você tem que focar nos erros. Não é só acertar, não é para ficar feliz. Claro que você tem que ficar feliz enquanto estuda. Mas você tem que superar as adversidades de errar. Errar é ruim, mas se você não estudar nunca em casa, você nunca vai acertar depois. Então treino é treino, jogo é jogo. No treino, você foca em melhorar os erros. Você erra e toca de novo. Puto, você errei de novo. Vou de novo até acertar. Porque no show, você vai tocar e vai acertar. Treino é treino, jogo é jogo. E seja honesto com você. Beleza? Vou mostrar aqui então como eu faço. Vou fazer só uma tonalidade. Vou fazer sol. Eu fiz dois exemplos com escalas aleatórias. Quando eu estudei escalas, eu fiz em Admi. Vou fazer agora de sol todas as tonalidades. Então eu começo fazendo arpejo maior. Sol maior com sétima maior. Arpejo maior com sétima maior. Então eu vou lá. De novo. Eu dei uma desafinada aqui no meio. Vou de novo porque eu errei. E aí, faltou o A7. Errei de novo. Seja sincero. Você pode aproveitar e fazer como eu estava fazendo as escalas. Deixar uma nota pedal. Você pode colocar aquela em sol pedal. Lembrando que eu não sei se lembra que eu falei disso. Você pode escrever no YouTube. Nota pedal, cello, sol. Aí vai ter uma nota tocando. Acertei o maior com sétima maior. Vou para o maior com sétima menor. Terça maior. Quinta justa. Sétima menor. Agora menor com sétima maior. Menor com sétima menor. Meio diminuto. Que é menor com sétima menor e quinta diminuta. De novo. Sol diminuto. De novo. Então eu fiz maior. Ah, vou fazer o aumentado com sétima maior. Então eu fiz maior com sétima maior. Maior com sétima menor. Menor com sétima maior. Menor com sétima menor. Menor com sétima menor e quinta bemol. Que é o meio diminuto. Acorde diminuto e acorde aumentado. Depois eu faria tudo isso em dó. Esse foi maior com sétima maior em dó. Depois eu faço todos em dó. Depois todos em fá. Todos em si bemol. Vale muito a pena fazer isso com a nota pedal. Para você ter certeza que está afinando. E aí é importante. Isso é bom porque você vai decorar a digitação. E você vai conhecendo mais o seu instrumento. Beleza? Então essa é uma maneira. Essa é a maneira que eu estudo arpejos. Dentro da minha rotina de estudos. Lembrando que essa série de vídeos. Eu vou tirar do ar assim que eu vou abordar todos os vídeos. Todos os assuntos que eu estudo. Então não vacila. Assiste aí. E entra no grupo de Telegram. Porque os PDFs estão lá. Eu só vou deixar essas aulas fixas para os meus alunos. Da plataforma lá do curso Baixo a Puxo Online. Eu termino aqui. Já subo lá. Então se você é meu aluno. Não precisa correr tanto. Se você não é, não vacila que esses vídeos vão sair do ar. Se você gostou, curte aí. Compartilha. Se ficou alguma dúvida, me escreve. É só escrever aqui que eu falo. Tem outros vídeos no meu canal no YouTube e no próprio IGTV. Que eu falo sobre outros assuntos. Se pintar alguma dúvida, pode me escrever. Vai ser um prazer ajudar. E entra no grupo do Telegram. Que é de graça. E os PDFs vão estar todos lá. Beleza? É isso aí. A gente se vê. Boa semana. 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 Boa semana.